Olá, meu nome é Mônica Tse Cândido, eu sou oficial de proteção na agência da ONU para refugiados em Ruanda. Eu trabalho na ONU há cinco anos, comecei no Brasil, depois eu me mudei para o Afeganistão, para o Líbano e agora estou pela segunda vez em Ruanda. Eu trabalho num campo de refugiados que se chama Mahama, onde tem 60 mil refugiados do mundo. Eu amo meu trabalho aqui porque eu sinto que eu faço a diferença na vida das pessoas, especialmente na proteção dos direitos humanos dos refugiados. Eu trabalho num campo de refugiados que se chama Mahama, onde tem 60 mil refugiados do mundo.